Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o outro ativo do portfólio, o GRID, a operação de Software as a Service, Software como Serviço, Data e Technology, lida ali com informação, com dados e tecnologia focada em Supply Chain, na cadeia de suprimento. A gente acompanha a operação há um bom tempo já, a gente começa com a estrutura acionária na tela, para o pause, apenas para a informação, o preço novamente em queda desde a última análise, está entregando, a entrega operacional não justifica essa depressão no preço, a entrega operacional não é alt-standing, não está naquele momento de crescimento, grande evolução, mas vem entregando algum nível de consistência, então não vejo nenhum sentido para esse derretimento contínuo, está levando justamente a aumento de posição. Na tela a gente tem mais um aumento, está em 29% do total, nos R$1,12 por ação. O trimestre passado, com mais granularidade sobre a nova etapa da reestruturação, de foco em CPD, em Consumer Packaged Goods, vinculado a Brasil, aqui o primeiro trimestre pós-direcionamento mais específico, onde a gente tem alguma evolução na qualidade de operação ao verso do trimestre anterior, controle no nível de caixa líquido, em um cenário de consumo retraído, mas como eu disse, nada que impressione positivamente no resultado. A continuidade de um andamento paulatino para melhoria na qualidade operacional, não incrível, mas nada que justifique vagamente a precificação. Essa eu acho que é a grande questão nesse momento, a precificação extremamente deprimida, uma operação que entrega algum nível de resultado positivo. Isso dito, especialmente no momento de reestruturação. Isso dito, o trimestre sem muito explorar, nos leva a um do diligence que mostra novamente um resultado alinhado com o processo de reestruturação, em cenário econômico pressionado. Aqui a comparação trimestre contra trimestre faz mais sentido do que ano contra ano. Uma vez que a gente tem um processo de mudança agressivo dentro da operação, não faria sentido comparar esse período versus o mesmo período do ano passado, uma vez que seria como comparar a banana com o pneu. A operação operava de outro jeito, a operação operava. A operação lidava com a estrutura dela de outra forma no mesmo período do ano passado. A receita líquida vem com um crescimento de 2,7% versus o trimestre anterior, nada que chame a atenção positivamente, certo? Como explicado anteriormente, ainda patinando, pelo processo de reestruturação e consumo retraído, a recorrência das receitas vai a 96,8%, uma queda versus o trimestre anterior. A gente tem uma abertura das áreas com maior granulidade aí na tela, onde a gente vê justamente a abertura área por área. A gente vê outros dados aí, como recorrência, por aí vai, a quantidade internacional e doméstico. Aqui vale citar que a gente vai ter a abertura das unidades de negócio a partir de 2024, nesse ano, a partir do próximo trimestre, com maiores explicações aí na tela de como vai ser, de como vai ser isso. Isso deve dar mais cor em cada parte da operação, permitindo uma avaliação mais aprofundada da evolução pontual de cada uma das áreas. Eu acho bem positivo o movimento. A gente vai ver como aquilo ali anda e como vai ser feito, mas parece bem positiva a ideia. A abertura do SG&A, de despesas com vendas gerais administrativas e pesquisa de desenvolvimento, P&D, na tela, com explicação ali em cima, do ponto a ponto, de cada alteração que foi feita e o que pressionou o quê. Isso aí, andamento contínuo, a gente vê o mais relevante ali justamente no pós-isso, quando a gente vê a entrega operacional. Aqui é justamente o que a gente vê na sequência, o EBITDA ajustado, com um crescimento de 10,1% versus o trimestre anterior. Novamente, nada que chame a atenção muito positivamente. A margem tem algum nível de melhoria, vai de 11,1% no trimestre passado para 11,9% nesse trimestre. O lucro líquido caixa indo a um prejuízo, caixa de 1 milhão aproximadamente. A abertura, para quem quiser ver o ponto a ponto, para entender o que foi cada alteração, eu não vejo provavelmente o ponto de ficar espizinhando cada pedaço. A questão aqui é muito mais a reestruturação afetando o médio e longo prazo da operação. A hora que isso aqui a azeitar vai um tempo ainda, pelo visto. O lucro líquido, o não caixa de contábil indo de prejuízo para lucro líquido, não é, como dito, não é relevante. Não é provavelmente a parte que é o ponto aqui. A operação com relativa estabilidade na posição de caixa líquido, não preocupa a viabilidade do processo de reestruturação, certo? Preciso de caixa ou uma qualidade operacional muito boa, o que geralmente não é o que acontece no processo de reestruturação. Então, esse caixa líquido aqui garante justamente que a gente não tenha problema de solvência nesse meio período que a operação justamente tenta se encontrar ali, basicamente se encontrar no cenário de alta. Por último, vale citar que a gente tem o break-even das operações adquiridas, que passam a contribuir para o resultado operacional e não mais drenar resultado operacional. Isso dito, reestruturação alonga o prazo de maturação da operação, a gestão com o plano definido, a primeira onda em CPD, em Consumer Package Goods, no Brasil, que foi descrito no terceiro trimestre de 2023, o que deve racionalizar a operação, gerando o ganho na operação financeira, quando eu penso aqui médio e longo prazo, está abrindo caminho para crescimento com mais foco. O processo é não linear, mas é positivo. A minha posição está aí na lateral, em R$4,50 a gente tem a abertura de posição no IPO, R$3,13 uma burrifada, R$2,26 triplicada a posição inicial, R$1,71 um aumento de 2 terços na posição, R$1,32 um aumento de 37% e agora, mais recente, aumento de 29% nos R$1,12. A operação com longo prazo bem positivo, está pelo apontado na análise do IPO. Algoritmo, Machine Learning, Supply Chain, são questões bem relevantes de possível exploração positiva nesse médio e longo prazo, ainda ali tendo que encontrar o Furing, o como fazer esse negócio da melhor forma possível, justamente por isso a reestruturação da operação. Agora, com mais foco sendo implementado, que é positivo, não vejo qualquer racional para a precificação do ativo, eu acho que esse é o grande ponto nesse momento, certo? A gente tem a inflexão do macro, que deve melhorar a qualidade no consumo, deve justamente abrir espaço aqui para mais demanda por esse tipo de serviço prestado e a gente tem a precificação ali que não casa, mesmo com a entrega medíocre da qualidade do operacional financeiro que a empresa tem dado, é uma questão ali de custo-benefício. Não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação que alonga a tese de investimento e que a gente está acompanhando. Vai ser reduzido o preço médio sempre que possível, como foi feito nesse trimestre, conforme dito nas últimas análises e feito progressivamente. Nesse momento aqui, muito mais uma questão de preço deprimido versus a entrega consistente com o horizonte de melhora do que propriamente a expectativa de que o resultado vai triplicar e blá blá blá. E dúvida, dúvidador sempre no Instagram, arroba investido com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, é sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí do canal. Valeu galera, beijão!